E o vídeo de hoje, começando a semana aí, dia 15, 7, ano de 2024, aquele vídeo que o Sr. Goldpot não gosta de fazer, mas precisa fazer pra manter vocês aí informados, tá? Vídeo aí de plataformas que viraram scan, vídeos aí que tirou a gente da nossa zona de conforto, né galera? É... prejudicando aí os investidores e ficando com o nosso dinheiro. Mas preciso orientar vocês aqui do canal pra que se vocês se depararem aí com alguém perguntando da CryptoLife, você possa orientar também essas pessoas e dar o link do nosso vídeo aí, mostrando que a CryptoLife virou scan, tá? Virou scan, galerinha, não. De ontem, ontem os ADMs, né? Nós que tínhamos ali permissão de ADM no grupo, o pessoal que tava lá no grupo percebeu, fomos todos removidos do grupo da CryptoLife, tá? Sem a mínima, sem poder dar a mínima explicação pra gente. A gente fica aí nos grupos pra poder receber você que é do canal, você que vem pelos nossos links, mas fomos removidos, o site não loga mais, não temos mais acesso, tá vendo? Tá tendo um erro, o erro de login, olha lá. E se você atualizar aqui a página, o site já não existe mais, né? Então, começou ontem, tá? Começou ontem, hoje seria dia de retiradas, então nós não vamos fazer mais retiradas na CryptoLife. O senhor Goldspot fechando aí sim no prejuízo, pra quem fala que a gente ganha, e ganha muito por indicação, não. Esse projeto aqui, realmente, estamos fechando no prejuízo. O que nos traz um pouco de conforto é porque nós temos aí o nosso grupo privado da família do canal Goldspot, onde todos foram orientados a não investir grandes quantidades. E eu feliz em saber que lá no nosso grupo, nossos investidores permaneceram protegidos. Então, se você quer fazer parte aí do grupo, receber nossas orientações ali no privado, né? No nosso grupo privado, o link tá aí na descrição do vídeo. O que nós podemos falar é que pra todo investimento online, né? Como a gente fala, existe um risco, e o risco é muito grande, tá? Nós resolvemos, quando entramos num projeto desse de alta rentabilidade, nós assumimos o nosso risco, como eu assumo o meu risco, tá? Mas existem aí algumas técnicas, existem aí algumas formas de estratégias pra que você diminua o seu quê. CryptoLife não nos deu tempo de recuperar o nosso investimento, mas, graças a Deus, eu sigo a minha estratégia, e isso não vai acabar comigo, nem acabar com meus investimentos. Mas tenho aqui que deixar o vídeo de esclarecimento pra que você possa saber. CryptoLife, já o site não existe mais, ok? E vamos falar de outro projeto que deu lucro pra galera, que era uma plataforma de ciclos, que virou um site vampiro. Isso mesmo, tome cuidado com sites vampiros. Por exemplo, a CryptoLife já não tem como ninguém depositar. Virou scan, né? E mais ninguém vai colocar mais dinheiro, porque o site não abre mais. Agora vamos falar de um site scan, que é um site vampiro. Estamos falando aí da Assignat. Isso mesmo, o site está no ar apenas pra recolher depósitos de pessoas que não estão avisadas. Então fique avisado, o site não está pagando mais. Fiz uma retirada dia 13, olha, a 1h45, não fui pago, está em processamento. Mandei mensagem port online, que era um suporte que respondia, já não responde mais. Então, galerinha, apesar de ter dado lucro, tá? O projeto da Assignat não paga mais. Então não deposite, cuidado, site vampiro, Assignat, ok? O vídeo era esse, é curtinho pra vocês ficarem aí bem informados. Espero você no nosso grupo lá, fazendo parte da família GoldPot. E fiquem todos com Deus, galerinha. E até o próximo vídeo, pessoal.